Fulano Oi, equipa, verificação, finaliza o nadado dos veteranos Batinan Rihongruacia. Ministro Assunto, Combatentes, Libertação Nacional, Júlio Sarmento Metamalic, informa, verificação dados veteranos Batinan Rihongruacia, se finaliza em Fulano Otubro, Tinan Ney. Júlio Sarmento Metamalic declara, dados é de Itália, município Hermeira, no Baucão, Macacida Ocromata. O ministro explica, a banheira finaliza o nadado dos edital, e a fula de novembro, o ministro se rala o encontro geral ida ao Conselho Municipal Cira, ato rala, validação, egos, badados, né? Rodiatama, Bahia Sistema. 2009, reladei, termina o balcão, terceiro que não retorna. Na verdade, 2009, se finaliza a fim de outubro, novembro, o Nelaran, se é encontro geral ida ao Conselho Municipal Cira, mais outro, última validação. Depois, ida não é tiona, mas cá, tamo é Sistema, foi no realista Bataca. Enquanto o Conaba Fundo Contributivo Veteranos Nian, Metamalicatetem, montante por Semento Nian atingiu na milhão Ruanulo Resinem, no fisicamente Ocaneia Conselho Combatentes Libertação Nacional. Entretanto, Metamalicatetem, Tóia tina oi em fundo contributivo com os veteranos belatins e milhão Torunulo Resinem, inclui Rony Niafuna, João Aníbal e Lio Gaiu, na RTTL. Hai, telespectadores atu hedan informacion actuais no factuais, ketalua inscreva, no handenhan botan notificação, ou di foc comentari, no fai tutan, bambi edeselo.